Definitivamente estarei mostrando para você qual a melhor plataforma para você utilizar com marketing digital e já começar hoje a trabalhar com isso e assim você ter rendas constantes com marketing digital ganhando suas comissões. Bom, no meu vídeo aqui estou mostrando na tela do meu computador a melhor plataforma para você utilizar com marketing digital. Eu falo do YouTube. O YouTube é uma das melhores plataformas que eu utilizo, praticamente é 80% do meu negócio que eu faço vídeos aqui na internet e acabo tendo vendas como afiliado. Eu tenho também outras plataformas, email marketing, Facebook, Instagram, mas o meu queridinho, como eu falo aqui constantemente aqui no meu canal, que o YouTube, ele é o meu queridinho e eu sempre trabalho com vídeos na internet. Bom, nesse vídeo aqui eu mostro para você na tela do meu computador, esse vídeo foi publicado dia 9 de julho de 2017. Então já faz mais ou menos quase um ano, que na verdade faz um ano, na verdade, que eu publiquei esse vídeo e já faz um bom tempo que ele vem me dando renda constante dentro do marketing digital, trabalhando como afiliado. Então eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador como eu fiz algumas técnicas para você ter vendas com marketing digital. Bom, primeira coisa é você fazer um vídeo chamativo ou explicando algo para a pessoa, você ter que agregar valor para ela. Nesse vídeo aqui eu mostrei 6 passos fáceis de como você trabalhar 2 horas por dia e assim faturar 9.140 com o Mercado Livre, tá? E trabalhando na sua casa. Isso é um grande chamativo porque muitas pessoas não tem tempo para estar trabalhando na internet e gastando muitas horas. E aí eu coloquei 2 horas que realmente se você separar 2 horas do seu dia, você consegue trabalhar com o Mercado Livre e assim colocando suas mercadorias, digamos assim, na internet e fazendo vendas constantes. Então eu expliquei algumas metodologias para a pessoa como ela pode estar colocando em prática. Dei 6 passos para ela, expliquei realmente e as pessoas gostaram dessa explicação. E depois no final do vídeo eu falei para ela estar comprando um treinamento se ela queira realmente trabalhar de uma forma séria. Porque a dica em si, ele ensina algumas coisas que o próprio treinamento, ele explica também, só que ele vai além o treinamento, né? Então a pessoa, ela fica com vontade, né? De comprar o treinamento porque eu expliquei para ela que esses 6 passos dá para você construir um negócio online. Porém, se ele quiser dar um passo além e começar a construir um negócio sério dentro do Mercado Livre, é só ela comprar o curso e assim ela ter resultados definitivos com vendas no Mercado Livre, tá? Bom, esse aí foi um vídeo explicativo de 6 passos, mas na técnica aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Bom, primeira coisa, eu fiz aqui um slide, né? De fundo, eu falei, eu expliquei para a pessoa. Você pode até mesmo falar sem você se aparecer aqui, você pode colocar sua voz. E depois você passa valor para ela explicando alguns passos, que no caso foi esse aqui. Depois, você pode colocar aqui, ó, na descrição, ó, eu coloquei, coloquei como eu gerei mais 16 mil, né? Com o Mar Digital, claro que isso daqui não é o foco, né? Do Mar Digital, mas sim as vendas com AliExpress, no caso, e também com o Mercado Livre, tá? Olha lá, ó, ensinando como vender no Mercado Livre. Aqui é o meu e-book, tá? Eu sou também produtor e também aqui, como eu fatorei mais de 26 mil, né? Vamos ver aqui outra coisa. Começo a trabalhar mais com a plataforma da América Latina, que é o Mercado Livre. Aqui também tem outra captura, né? Que eu fiz para a pessoa. Ela vai para a minha lista de e-mails, né? Tudo aqui gerando dentro do YouTube, tá? Na descrição. E aqui tem outros contatos, tudo mais. E claro, também, ó, coloco aqui na descrição, aqui, ó, o curso que eu recomendo, né? Para ela ter resultados com o Mercado Livre. Enfim. Bom, aqui você fez um vídeo que explicou, agregou valor para pessoas e falou para ela estar clicando. No final do vídeo você vai falar para ela, se você queira dar um passo além, você pode clicar no link na descrição que estarei deixando aqui para você. E assim você possa estar trabalhando com o Mercado Livre e vendendo produtos físicos, tá? Isso aqui foi uma técnica no qual eu aprendi, né? Em um curso, que eu posso depois falar para você no final do vídeo. Que eu aprendi como você divulgar da melhor forma que você pode estar trabalhando apenas com o YouTube, né? Mas claro, o curso que eu fiz, ele ensinou diversas coisas, né? Além do YouTube. Porém, esses dias eu estava até conversando com um produtor via e-mail lá. Ele mandou um e-mail para mim e ele mandou, digamos assim, ele mandou um e-mail falando que ele deixou de R$97,00 por R$29,90 o produto que vai estar nessa Black Friday. E é esse o motivo que eu estou mostrando para você que dá certo em você ganhar dinheiro com a internet, trabalhando exclusivamente da sua casa com vídeos no YouTube, tá? Muitas pessoas vêm e perguntam, Joe, qual é a melhor plataforma hoje? Qual é a melhor plataforma que você utiliza nos seus negócios? É o YouTube, pessoal. Então, é como eu falei no começo do vídeo. Definitivamente, eu estou ensinando para você a melhor forma que eu trabalho com o marketing digital, tá? Então, é o YouTube. Se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, de uma forma com que você tenha ganhos constantes, e assim você venda com vídeos no YouTube, venda como afiliado, até mesmo se você trabalha com produtos físicos, você pode vender também, utilizando os vídeos. Mas, esse vídeo é exclusivamente para marketing digital. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor plataforma, eu falo para você, o YouTube, e qual é o melhor treinamento que eu indico para as pessoas. Constantemente, a pessoa fala assim, Joe, qual é o melhor treinamento que eu posso fazer? Qual é o melhor treinamento? Atualmente, eu indico um treinamento um pouco mais oneroso, digamos assim, mais caro. Só que, eu pensei, aí o produtor mandou sobre esse produto aí que eu já tenho também acesso, né, do YouTube. E eu falei, cara, eu vou avisar a galera, porque muitas pessoas me perguntam como trabalhar na internet, só que, é, não queria aparecer o rosto nela, né, e também, mas ela gostaria de trabalhar com o YouTube. Aí eu falei, cara, então, vou falar esse treinamento que o Messias, né, que é o produtor desse curso, está ensinando como você vender no YouTube de uma forma profissional. De, no caso, hoje estava 90, na verdade, antes estava 97, e ele abaixou nessa Black Friday por R$29,90. Muitas pessoas gostaram dessa informação e eu estou criando agora o vídeo, né, pra vocês, como vocês podem estar trabalhando no YouTube e também ganhando dinheiro pela internet de uma forma profissional, apenas com vídeos no YouTube. É, eu reitero aqui, muitas pessoas não querem aparecer. Tem a possibilidade de você também trabalhar sem aparecer, tá, pessoal? Então, isso é fato. Se você não trabalha com o YouTube, eu sempre falo, pessoal, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro, literalmente. Eu ganho muito dinheiro com o YouTube, tá? Eu tenho outras plataformas também, só que o YouTube é meu queridinho. Eu gosto muito de trabalhar com ele e ele é praticamente 80% do faturamento da minha empresa, tá? Então, eu explico pra vocês que o YouTube dá certo. O YouTube, atualmente, é uma das melhores plataformas de você trabalhar como afiliado, ganhando comissões. E eu deixo essa dica pra vocês. Se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, de uma forma que você tenha ganhos constantes, eu vou deixar o link aqui na descrição do treinamento do Messias, que é de YouTube, tá? Você, é a fórmula do YouTube orgânico, de como você pode estar trabalhando de uma forma bem profissional mesmo, e assim, utilizando as técnicas que eu ensinei, algumas aqui pra você. Dentro do treinamento, ele vai ensinar bastante coisa, tá? Eu não vou passar aqui nesse vídeo, porque vai ficar muito longo, mas, eu vou deixar pra você o link aqui na descrição. De R$97,00 por R$29,90. Olha, é igual esses dias atrás aí. Se você não quer gastar R$29,90, você gastaria com um pedaço de rodízio de pizza, tá? Você vai comprar um rodízio de pizza, vai pagar R$30,00, se não, mais que R$30,00, na verdade, né? Mas você vai estar gastando, na verdade, com pizza, se você poderia estar investindo no seu negócio, na sua vida financeira. Esses dias, eu pensei sobre isso daí, né? Falei, poxa, se eu não tivesse investido em um treinamento, eu não teria sucesso como estou tendo hoje. E essa é uma dica que eu deixo pra você. Invista, pessoal. Invista. É R$29,90, tá? Se você não queira, tudo bem, eu vou entender. Você fica vendo aí dicas na internet, né? Por mais que eu tenha uma opinião que dicas na internet não vai aumentar os seus ganhos, né? Mas sim, você vai estagnar, você vai ficar parado porque você não tem outras estratégias que os cursos ensinam. Mas se você investir apenas esse R$29,90, tenha certeza que você vai ter muito sucesso com marketing digital. Pode anotar isso daí, porque eu faço isso nos meus negócios e eu tenho sucesso no marketing digital, tá? Então, eu espero que eu tenha deixado essa dica pra vocês, como você fazer algumas técnicas trabalhando com o YouTube e também, se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional com o YouTube, eu vou deixar um link aqui na descrição do treinamento que está de R$97,00 por R$29,90, que é a fórmula do YouTube orgânico, tá? Do Messias. Então, forte abraço. Eu espero que tenha ajudado você. Então, também lembrando, tica o sininho cinza ao lado aqui e se inscreva no canal pra que você possa receber 100% do conteúdo, tá ok? Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho